Self-Service quente com oito cubas Nossa Nem, né, coisa que não deu certo e querem repassar, né? Não, no mínimo, a indenização da empresa comprou isso e não deu certo Foi pra leilão Dívida Alô? 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 Favor a Ruth? Um minuto Pronto Dona Pucci? Eu Tudo bem com a senhora? Tudo bem O Dona Pucci é a respeito do Self-Service Sim A senhora tá ocupada, Dona Pucci? Não Me conta como que é esse Self-Service, Dona Pucci Como que eu conto? Ai, meu Deus Ó Como que eu falo? A armação dele é... Cor... Vinho É de fábrica já a cor dele Já é original, Dona Pucci? Original E a parte de... A caixa é toda de inox A tampa de inox Tem rodinha Ah, em volta é tudo inox, Dona Pucci? É Ah, tá E em cima tem um... Tem a luz, iluminação O... O Dona Pucci é... É Ruth Oi? É Ruth É... Ah... É R-U Ah, tá É... Perdão aqui Não, mas... É... O... Ah... É quantos litros que tem? Ah, agora você me pegou É grande? Dá bastante? Não sei, é seis Cuba Ah... Quanto a senhora quer, Dona Pucci? Quinhentos Quinhentos? Hum... A senhora faz um descontinho, Dona Pucci? É, a gente conversa Ah, dá pra conversar, né? É que minha mãe tá querendo montar, sabe, Dona Pucci? Ela tá querendo montar um self-service aqui na garagem, né? Ah... E aí eu... É ideal, meu É ideal, né? Ô, Dona... Dona... É Ruth Oi? Meu nome é Ruth R-U-T-H Ah... É que eu não tenho leitura Ah... Desculpa É... É... Ah... Deixa eu falar É... A senhora... A senhora... É... Vende, né? Entrega ou... Aí busca aí, Dona Pucci? Ah... Onde você se localiza? Eu tô aqui no centro Perto da igreja... Campinas? Perto da igreja Matriz Campinas? É Então... Não sei se dá pra transportar no Monza A senhora tem um Monza, Dona Pucci? Eu tenho Um belo carro, viu? É... Pra carregar as coisas é ótimo Não é bom? É o melhor carro que a Chevrolet já fez na vida dela Sabe, Dona Pucci? Uhum... É... É um ótimo carro Ô... Dona Pucci... É... Eu vou ver isso aí... Semana que vem Eu posso passar aí na sua casa, Dona Pucci? Se liga, vai... Se eu não tiver vendido Você dá uma ligadinha antes Hum... Eu vou anotar aqui É que eu não tenho leitura Eu não sei se eu vou conseguir É Dona Pucci, né? Não, é Ruti Hã? Ruti R É... 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 O R... Desculpa... O... O R é... É aquele... Com um tracinho no meio? Ó, escreve do jeito que você entender Melhor Hã? Escreve do jeito que você entender É... Seu nome, por acaso, você tá falando que é Ruti? É É da Ruti Carolina Bede Josefina? Não Como que é? R-U-T-H R-U-T-H O H qual que é? R-U-T-H É brincadeira comigo, né? Não, não é É que eu não tenho leitura, né? Mas eu vou fazer... R-U-T-H 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 Ai, deixa eu ir Pode falar R-U-T-H R-U-T-H Não, dona... Dona... Que foi? R-U-T-H O que que foi? R-U-T-H Nada não R-U-T-H 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 É que assim, eu vou fazer o supletivo, né? R-U-T-H E aí eu não tenho leitura, dona putz Você tá de brincadeira comigo, mas escreve aí, gente, que você acha melhor. Dona Cute. Dona Cute? Pode ser. Como se escreve o Cute? Ai, caramba, ó, marca só no telefone, depois você me liga, então, tá bom? Como que é o telefone? Ah, eu não sei, é que eu não sei os números. Você ligou como pra mim? Hã? Como que você me ligou? Eu liguei porque meu pai descou, você fala com meu pai? Não, não, marca aí, fala pro seu pai de Jesus, descreve meu nome e marca o meu número e você me liga. Você quer falar com a minha mãe? Acho que é melhor, não é, dona? Ah, não, é, depois você me liga. Espera só um pouquinho, mãe? Alô? Nossa, que negócio! Dona Cute não quis mais falar. Liga pra dona Cute. Ninguém tem paciência, né? Ninguém tem paciência. Deixa eu falar com ela. Espera aí, deixa eu falar com a minha mãe. Ah, tá certo. Pronto? Ô, dona Cute, minha mãe tá aqui do lado, fala com ela, por favor. Fala sim. Só um momentinho. É dona Cute. E aí, deixa eu falar com ela. O da na poça!